Mulheres de Areia teve essa coisa de ter a heroína e a vilã com a mesma cara da genial Ivani Ribeiro, que aquela mulher era uma gênia. O desafio foi diferenciar essas pessoas. Para isso eu fiz um trabalho longo de pesquisa com gêmeos, trazendo as situações que eram colocadas na novela, e isso foi muito importante ouvir daquelas pessoas que viviam realmente essa situação, sabe, o momento de um sacaneio o outro, um faz uma brincadeira, com o outro, um tem inveja do outro, de que forma esse jogo se dá entre eles, e em relação ao pai e a mãe também, como era essa dinâmica do pai e a mãe e esses filhos ou filhas gêmeos. Foi um trabalho longo, mas foi um trabalho que me deu muito estofo, sabe, porque eu não conhecia esse universo de irmãos gêmeos. Viu? Agora eu não confundo mais. Mamãe, esse é o Marcos. E seu pai, onde é que tá? Lá fora. Agora a gente não precisa mais se esconder. Você terminou noivado? Terminei. Bom, vamos lá falar com meu pai, então? Com licença. A mudança cultural que a gente passou permitiu as pessoas gostarem das vilãs, porque ninguém ousava dizer que gostava de uma vilã. No caso das gêmeas Ruth e Raquel, todo mundo adorava o caráter da Ruth, a maneira como ela tratava o Tonho da Lua, o namorado, o Marcos, a família, como ela perdoava a irmã que fazia um monte de besteira, prejudicava ela. Mas, sem dúvida nenhuma, o público adorava a Raquel. Então, todo mundo gostava da Ruth, achava que a Ruth era muito bacana, mas quente mesmo era a Raquel. Então, vamos lá. Quando um personagem fica só seguindo a boa moral, ele fica muito sem possibilidades, que é interessante dependendo muito da trama que você tenha. No caso de Ruth e Raquel, foi perfeito, porque tinha ali o contraponto da irmã fazendo todas as loucuras possíveis e imagináveis. A Glorinha é uma atriz super intuitiva, ela mesmo fala isso. Você pode reparar se a gente ensaiar, gravar uma cena e a cena da metade, acontecer uma coisa e não valer, e começar a fazer de novo, ela já faz de outro jeito, completamente diferente. Quantas vezes a gente fizer a cena, quantas vezes ela vai fazer diferente? Porque ela é pura intuição, ela não vai na técnica, ela vai na intuição. Quanto menos, é mais. Ela faz tudo clean, ela faz tudo pequeno, e da tela cresce que nem uma loucura. Para ensaiar com a Glorinha, você não ouve o que ela fala. Ela está tão baixinha assim. E na hora ela dá um show. Além de ser um amor de pessoa, uma colega, um bom caráter, impressionante e engraçado também. A gente ri muito, a Glorinha é muito engraçada também. Eu acho que o que a gente está vivendo hoje, a realidade que a gente vive hoje, ela já superou qualquer vilania de qualquer dramaturgia que tenha escrito. E eu acho que é daí para mais. porque os conteúdos todos eles se adaptam à realidade, à vida real. Porque hoje em dia você tem tudo o que você quiser ao alcance da sua mão. Você não precisa esperar aquela hora marcada para acompanhar uma história. Todo mundo hoje faz o seu próprio conteúdo, sua própria história. Então, diante disso, o que mais a ficção pode trazer que seja superior à realidade? Já 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 fiz um vídeo que pescol자 na sua mão. Primeiro de vídeo.